O Senhor esteja convosco, ela está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o São Paulo. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse, está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sãos sacerdotes e os mestres da lei, eles notavam, o povo procurava modo de matá-lo. Mas não sabia o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós Senhor. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. Não é lugar de vender coisas no templo. Ele expulsou os vendedores. Jesus liberta. Jesus expulsa de nós o que não presta. Sim. Com autoridade. Ele manda embora os demônios, as maldades. Ele liberta os dependentes e os viciados. Com autoridade. Agora, vocês sabiam que nós temos autoridade? Sim. Nós temos autoridade para expulsar também o mal. Escuta a palavra de Deus em Mateus 28. Jesus ressuscitou. Apareceu aos apóstolos. E aproximando-se, disse, toda autoridade me foi dado no céu e na terra. Ide. E ensinai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinai-os a observar tudo o que eu vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias. Até o fim do mundo. Eis que estou convosco todos os dias. Quando Jesus disse, toda autoridade no céu e na terra foi me dado. Ide. É entendido que nós vamos com autoridade. Sim. Autoridade de Jesus porque Jesus mora dentro de nós. E com autoridade de Jesus, expulsamos o mal. Então, uma coisa é pedir. Outra coisa é expulsar. Um cartão vermelho no futebol é expulsão, expulso. Não tem diálogo, expulso. A mesma coisa, nós podemos, com atenção, com amor, expulsar. Uma criança que está mal, você reza sobre a criança com fé e manipula, expulso pela preciosíssima sangue de Jesus. Criança seja libertada. Uma pessoa viciada. Eu rezo muitas vezes assim. Uma pessoa viciada com a autoridade de Jesus. Eu mando embora. Você é uma pessoa presa pelos vícios. Em nome de Jesus, expulso pelo poder do sangue de Jesus. Existem os pecados capitais. Orgulho. E podemos expulsar de nós todo orgulho, vaidade e rezar com as outras pessoas que sejam libertadas. Porque a pessoa presa pelo demônio de um orgulho, de uma vaidade incrível. Uma avareza. Pode orar e tira da pessoa uma dependência de procurar, de ter isto aqui, que fica presa. O pecado prende as pessoas. E nós temos a graça e a bênção de orar, de interceder e de mandar embora o mal, de inveja, de ciúmes, de ressentimento. Em nome de Jesus, eu mando embora de mim. Eu mando embora desta outra pessoa que não perdoa. Perdoa a inveja, a ira, as pessoas com muita ira, muito, muita ira. Parece uma tentação da força do mal e expulsamos a impureza. Tanta impureza que tem por aí. E nós temos que mandar embora, expulsar isto. Pelo preciosíssimo sangue de Jesus, pela vitória da cruz de Jesus, mandamos embora. Declaramos a libertação da pessoa presa, gula. Pessoas viciadas com bebida, com drogas, com álcool. Em nome de Jesus. Pessoa presa. Certamente presa. E nós expulsamos a pessoa preguiça, que não trabalha, que não quer saber. E mandamos embora todo isto. Toda autoridade no céu e na terra foi me dado. Exatamente como Jesus entrou e expulsou os vendedores, nós temos que expulsar e mandar embora tudo que está nos atrapalhando. Agora, você não sabe que Ele está no meio de nós? Que Ele faz a sua morada dentro de nós, que somos templos de Deus? Então, recebemos o próprio Senhor, Jesus infinito e todo poderoso, da santa comunhão. E o Cristo quer habitar no coração de cada um de nós. Então, com esta força de Jesus Cristo, oramos pelas pessoas e expulsamos e declaramos a libertação. Eu gosto muito da frase do Catecismo que diz, como a vocação do homem e da mulher é a comunhão com Deus, a nossa vocação é comunhão com Deus. E uma comunhão profunda com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É a nossa vocação de saber que Deus pode habitar dentro de nós. Não é maravilhoso isso? Nossa vocação é ter comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E assim, com esta morada de Deus, vamos nos aperfeiçoando espiritualmente. E procuramos a Deus que habita dentro de cada um de nós. Que dimensão de vida maravilhosa é isto. Comunhão com Deus. Ele repala conosco. Ele quer revelar-se. Quer comunicar a salvação para cada um de nós e através de nós a salvação de muitas pessoas. Deus tem um grande amor. Grande amor por todos nós. Comunica conosco como amigo. E nos convida a ter uma comunhão com Ele. Uma íntima comunhão com cada um de nós. Ah, então, demônio não quer isso. Vem cada vício, cada problema, cada... Então, nós expulsamos, louvamos, agradecemos a Deus. Apocalipse 21. Eis a morada de Deus conosco. Eis a morada de Deus conosco. Que maravilha! Deus morando conosco. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo. E Ele será o Deus que está conosco. Não é maravilhoso isso? Boa notícia. Maravilha! É isto. É a doutrina do Novo Testamento. Que Deus vem habitar em habitação da Santíssima Trindade. Em cada um de nós, para que nós sejamos santificados. Para que nós possamos ter uma comunhão, amigo, com Deus. Para que nós possamos participar da vida de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Percebamos isso. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E nós queremos dizer, cada um de nós, eu e Deus somos um. O divino, o sobrenatural, morando dentro do humano. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta boa notícia. Queremos expulsar das nossas vidas tudo o que não presta. Tudo o que não é divino vontade. Para que possamos, cada vez mais, viver com a divina vontade, reinando em cada um de nós. Silêncio. Abaixe sua cabeça. Faça sua oração.